E se você tem pensado em criar galinhas em quintais urbanos, vou deixar aqui algumas dicas. Saiba que existem alguns cuidados importantes a serem observados. Primeiramente, veja se não é proibido na sua cidade ou bairro a criação de galinhas. Procure os vizinhos e certifique-se também de que eles não irão se incomodar. Estando tudo ok nessa primeira parte, agora é hora de pensar nas instalações e no bem-estar dessas galinhas. As vantagens são muitas. Fornece alimento e você ainda pode ganhar um dinheirinho com poucas galinhas. Música 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 Se você tiver um quintal grande é melhor ainda. Pois as galinhas gostam de ciscar, comer insetos e forragear. Elas podem dar fim nos escorpiões, cupins e vários outros insetos que possam aparecer na sua propriedade. Música 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 E se você gostou não esqueça de apoiar o nosso canal, se inscrevendo e compartilhando com seus amigos. Obrigada, um abração e até o próximo vídeo. Música Música